Salve galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal e eu sou o tio Ed. Bom, seguinte pessoal, vídeozão de hoje nós iremos ensinar aí como fazer para eliminar aquelas pragas na couve, certo? Então, ou seja, fazer um inseticida aí natural, beleza? Então, bora lá! Bom, o tempozinho está bacana hoje, e vou mostrar para vocês como é que estão as minhas couves. Olha só, meus amigos, elas estão sendo atacadas por lagarto, certo? E o que a gente faz nesse ponto? Vocês podem ver que está cheio aí, olha só, deixei justamente para mostrar para vocês, certo? E o que a gente faz? Normalmente, a gente pega meio litro de água, certo? De uma a duas colheres de sopa, tá? De sopa de vinagre, ok? E vocês podem estar borrifando aí nas suas plantas, certo? Seja elas qual for, frutífera ou então hortaliço, beleza? Olha só que tanto, quem tiver galinha aí pode estar tirando aí essa folha aí, né? Tem gente que fica com nojo e pode estar jogando para as galinhas, beleza? Bom, eu tenho o nosso borrifador aqui, né? Nosso mir de borrifador. E o que nós vamos fazer? Borrifar nas plantas, todo dia, água com vinagre, beleza? Ah, tio, mas não quer jogar todo dia. Posso jogar um dia assim, um dia não? Pode. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, olha só. Essas folhas aí, normalmente eu tiro elas, certo? Que não tem sentido nenhum para mim. E eu começo a borrifar nas couves, nas pimentas, nas hortelã, certo? E por aí vai, coentro, salsa, alface, rúcula, cebolinha, serve para diversos tipos de planta aí, ok? O horário para bater esse inseticida, meus amigos, normalmente a gente bate de tarde, certo? De manhã cedo ou de tarde, ok? De preferência mais de manhã. Por que não de tarde? De noite tem o sereno, certo? Então, normalmente costuma sair ali o inseticida que vocês julgaram, certo? Então, de preferência para de manhãzinha ali, certo? É bem mais legal aí, está batendo de manhã, ok? Ficou alguma dúvida, meus amigos? Se ficou, deixa aí nos comentários aí que eu respondo para vocês, está ok? E vou ver se eu continuo postando mais vídeos, certo? Está meio complicado aqui em casa, né? Mas eu vou estar continuando postando, certo? Vou fazer o possível para estar postando pelo menos um por semana, ok? E fico feliz muito por você estar se inscrevendo no canal, compartilhando, né? Dando like, isso é muito importante, certo? Ajuda muito o canal e a gente mesmo, né? A gente fica mais alegre e acaba trazendo mais vídeos para vocês, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo E vamos que vamos, que é tudo nosso, se Deus quiser Um abração para vocês Fui! Um abração para vocês